Ele é um turista em comum. Dormir na sua casa, posso? Enquanto muitos aventureiros procuram vencer a natureza, o seu desafio é desbravar selvas urbanas. Viaja com um salário mínimo ao mês. Posso pegar uma banana aqui? Pode. E no lugar de hotéis, dorme a cada dia na casa de gente que nunca viu antes. Posso dormir na tua casa? Seu dia seguinte, só Deus sabe como será. Os pontos turísticos que descobre são pouco conhecidos. Isso é trânsito em São Paulo. Bom gestionamento. E para substituir os bons restaurantes, ele come a sua comida ou o que conseguir por aí. Começou o meu almoço. Sua especialidade, sobreviver em selvas de pé. Nesta série, o urbanalto Eduardo Fenianos percorre 40 mil quilômetros por todas as 27 capitais brasileiras, com o desafio de só poder voltar para casa depois de comer ou dormir em 365 casas diferentes. Tudo isso para você ver o Brasil como você nunca viu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti